Let's go! Uma formazinha de pagamento lá que você meio que apoia E você recebe as atualizações com um pouquinho de tempo antes da maioria das pessoas E aí eu recebi essa atualização e aí eu vou mostrar pra vocês E daqui a pouco, se ela não estiver ainda disponível, daqui a pouco ela tá disponível Talvez já esteja disponível no momento que você veja esse vídeo Então dá uma checada aí, tá? Então que atualização é essa? Primeiro de tudo, deixa eu abrir aqui o meu painel principal Eu tenho aqui as minhas pastinhas, normalmente, onde eu tenho todas as coisas que eu uso dentro do Obsidian São as únicas pastas que eu uso e os meus arquivos estão todos nessa pasta aqui Vocês sabem, tá tudo acumulado, vocês estão vendo aí, ele tá mostrando 995 arquivos aqui E eu ainda tenho mais 561 nos deles, enfim São basicamente essas duas pastas, as minhas pastas principais As outras são templates ou tabelas do Data View, coisas do tipo Com tantos arquivos, é natural que tem alguns que eu use mais ou menos Ou tem alguns que no momento atual sejam os que eu vá usar mais tempo E eu preciso deles de acesso mais rápido do que sair procurando por aqui Ou simplesmente clicar em pesquisar e procurar por esse arquivo Então o que eu faço é favoritar Por isso que eu tenho esse símbolo da estrelinha aqui em cima com os meus favoritos Porém, tem uma forma muito melhor agora de fazer isso, de gerenciar esses favoritos do Obsidian Que é o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, tá? Que forma é essa? Primeiro de tudo, vamos aqui nas configurações pra eu mostrar pra vocês Que dentro dos Core Plugins, agora você tem essa opção aqui, ó Bookmarks, tá? Ela vai vir ativada por padrão quando tiver atualização Porque é um Core Plugin Mas se estiver desativado, você só ativa aqui Deixa ativadinha, tá tudo certo Ativou ela? Esses Bookmarks, né? Que são os marcadores Eles funcionam da mesma forma que, por exemplo, no seu Google Chrome Ou no navegador de sua preferência Onde você salva os links, né? Você salva algumas páginas e fica lá naquela barrinha Os íconezinhos com as páginas específicas que você salvou E você pode criar até pastas e salvar vários links dentro de pastas separadas A mesma coisa aqui O favoritos, eu só poderia favoritar Eu favoritei aqui alguns arquivos E eles estão aqui listados E ele vai ficar numa lista infinita Se eu for favoritando arquivos infinitos Mas o legal dos Bookmarks é que, ó Ele tem os meus favoritos aqui também Então ele já reconhece que esses são os favoritos Inclusive eu vou até, ó Fechar isso aqui depois E manter só esses favoritos aqui A grande sacada dos favoritos é o seguinte, ó Além de incluir favoritos, eu posso incluir pastas Então vamos dizer assim Que eu tenha uma pasta de ideias Vou botar em inglês porque eu uso inglês, né? E aí eu tenho um arquivo só de ideias Eu tenho o meu index Que eu basicamente... É uma fonte de gerenciamento das minhas ideias É como eu organizo, né? Eu vejo o que tem que ser organizado ou não Eu posso dizer também, sei lá, que... Vamos dizer que esse daqui seja uma ideia também, né? Estou supondo Depois eu organizo isso aqui direitinho pra mim Então eu tenho aqui minha pasta de ideias E eu posso trabalhar com elas E mover elas pra onde eu quiser Botar na ordem que eu quiser Então vamos dizer que eu tenho uma pasta só de Zetelkasten Por qualquer motivo Eu não colocaria essa pasta Mas vamos colocar aqui só pra isso E aí, ó, eu tenho arquivos aqui Que são só pra Zetelkasten Zetelkasten index E é isso, pronto Essa é a minha pasta Zetelkasten Vou arrastar aqui pra cima Deixar as pastas em cima Ou eu posso deixar as pastas no meio Se eu quiser deixá-las no meio E por aí elas ficam E ele pegou Tirou os meus arquivos de dentro Porque eu arrastei Mas eu posso pôr de volta Pronto Tá aqui Vou pôr as minhas ideias de volta Pronto Então vamos seguir que tá tudo certo Então, além de arquivos favoritos Eu posso ter pastas de favoritos Então se você estiver trabalhando Em algum projeto Ou em alguma pesquisa Que tem certos arquivos Que você usa com frequência Daquela pesquisa específica Ou daquele assunto específico Você pode favoritar Esses três, quatro, cinco arquivos Não sei Colocar dentro de uma pasta Com o nome desse projeto Projeto X E aí, sempre que você precisar Você vai ter os seus favoritos aqui Desse específico projeto Que você tá trabalhando Da mesma forma que você pode Continuar tendo Os favoritos Arquivos soltos Favoritos Que você usa Com certa frequência Tá? Lembra só É um core plugin Então você não precisa Instalar nada Assim que atualizar Ele vai estar disponível Você só vai precisar Vim aqui, ó E atualizar Essa linhazinha aqui Dos core plugins Tá? Se você quiser deixar A sua vida mais fácil Usando esse core plugin Você vai vir aqui Em hotkeys Tá? E você vai pesquisar por bookmark Tá? Botei aqui só book Mais bookmark E você tem todas as coisas Que você pode fazer Então você tem, ó All tabs Esse aqui bookmark Significa que você pode Marcar como favorito Marcar todas as abas Que você tiver aberta Naquele momento Que você usar esse comando E aí, ó Aqui no hotkeys Você pode definir Que comando é esse Como assim? Por exemplo Pra copiar um texto Você usa o ctrl c Do seu teclado Ou o ctrl c Se você usa mac Que nem eu Pra colar Esse texto Que você copiou Você usa o ctrl v Ou o ctrl v Tá? Isso são Hotkeys São atalhos de teclado Então você pode criar Um atalho de teclado Aqui Pra essas funções Quais são as funções Que você tem? Marcar todas as abas Que você tiver aberta Você tem a função De marcar a pesquisa atual Então você pode marcar pesquisas Lembra que eu fiz um vídeo Sobre como fazer pesquisas Inteligentes no Obsidian Vai na playlist de Obsidian Que vai ter isso aí Tá? Vai aparecer no finalzinho Do vídeo aqui pra vocês Adicionar um bookmark qualquer Ou seja Se você tá numa página aberta Numa anotação Você quer marcar aquela anotação Invejei no menu Selecionar Procurar ali Marcar como favorita Você pode simplesmente Adicionar aqui um comando Quando você aperta nesse mais Ele vai ficar esperando Pra você clicar nas teclas Que você quer escolher pra isso Tá? E se você clicar numa tecla Que já é usada pra outra coisa Por exemplo Uma que eu tenho É o Ctrl 2 Se eu botar Ctrl 2 aqui Você vai ver que ficou vermelho Significa Eita Tem um conflito aqui Já tem outra anotação Outra Outro comando Outra coisa que você faz Com esse comando específico Então você não pode usar ele Senão vai dar erro Porque a gente não vai saber aqui O que é que você quer fazer, né? Então ele vai dizer pra você Então se ficar cinza Tudo certo Quer dizer que é um comando novo Se ficar vermelho Você tem que mudar Porque tem alguma coisa Em conflito ali, tá? Remover o bookmark Então se você tá numa página Que tá marcada como favorita Você pode remover esse favorito, né? Botando um comando aqui E mostrar todos os bookmarks É pra você mostrar essa listazinha Que eu tenho aqui atrás Que a gente tava vendo, tá? Não vou colocar nenhum comando agora Porque eu quero pensar direito Qual é o comando que eu provavelmente Vou usar e vou me lembrar Com mais facilidade Mas basicamente, ó Se eu vim aqui Você tem agora, ó Essa opção bookmark Você continua tendo a opção de star Seriam os favoritos E o bookmark basicamente é Você fazer a marcação de uma página Que nem você faz no seu navegador Que nem eu falei No seu Chrome Você pode criar pastas Marcar um link específico Pra você ter acesso a ele mais rápido, tá? Eu gostei muito disso Inclusive eu falei, né? Eu não vou mais usar o start Eu vou usar os bookmarks Porque eu consigo organizar melhor Essas anotações Importantes Que eu quero manter Salvas aí Tá? Então eu vou tirar isso daqui Depois E deixar só Esse daqui disponível Tá? Isso é legal porque você consegue Deixar o fácil acesso Para as coisas Que são importantes agora E as que já estão arquivadas Que você já terminou Que você não acessa Com tanta frequência Elas ficam escondidas Lá na sua pasta Onde você quiser Tá? Isso aqui foi uma atualização Que eu quis trazer pra vocês De novo Se não tiver disponível ainda Quando você abrir o seu Obsidian De quando você atualizar O seu Obsidian É porque ela não foi Disponibilizada Pro público geral Mas vai ser em breve, tá? Podem guardar Vai ser até bem rápido Provavelmente Eles sempre disponibilizam rápido Depois que são Testadas Isso aqui E aí você vai ter acesso A isso também, tá? Então já salva esse vídeo Se não tiver disponível ainda Pra quando tiver disponível Você voltar e ver O que é que você pode fazer Com tudo isso aí, tá? Vejo vocês no nosso próximo vídeo E até lá Mantenham-se criativos Tchau